Ah, 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 delícia Ei, psiu, novinha, chega aí Ei, psiu, novinha, chega aí Você quer aprender dançar O passinho do MC Furão Mateus e o Bombadão vai ensinar você Ei, psiu, novinha, chega aí Ei, psiu, novinha, chega aí Ele vai pegar você pela sua cinturinha Fazer você jogar seu popozão pro lado Ei, psiu, novinha, chega aí Ei, psiu, novinha, chega aí Ele vai fazer você empinar seu popozão Ele vai pegar você na sala, no escurinho Ele vai deixar você louquinha No passinho do MC Furão Ei, psiu, novinha, chega aí 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 Você quer aprender dançar O passinho do MC Furão Mateus e o Bombadão vai ensinar você Ei, psiu, novinha, chega aí Ei, psiu, novinha, chega aí Ele vai pegar você pela sua cinturinha Vai fazer você jogar seu popozão pro lado Ei, psiu, novinha, chega aí Ei, psiu, novinha, chega aí Ele vai fazer você empinar seu popozão Ele vai pegar você na sala, no escurinho Ele vai deixar você louquinha No passinho do MC Furão Ei, psiu, novinha, chega aí Ei, psiu, novinha, chega aí Novinha, chega aí Novinha, chega aí Novinha, chega aí Novinha, chega aí